Fala pessoal, PG para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca para loja feita de pescador para pescador Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês duas cores que chegaram de novidade agora aqui na loja da Tsunami, da Lizard Fish para quem conhece a Tsunami sabe que é réplica da Red Pepper é uma isquinha que eu gosto bastante tem um monte de vídeo pescando com essa isca eu vou mostrar rapidamente as cores mas não vou ficar dando muita ênfase para o vídeo não ficar longo aí à toa e vou mostrar as duas cores novas que chegaram que eu achei demais da conta vamos aqui na bancada e vou mostrar para vocês vamos aqui na bancada improvisada no barco fazendo um ambiente um pouco diferente para vocês proposital, estou no meio do mangue aqui finalzinho de tarde, lindo demais da conta e eu vou mostrar para vocês essas duas cores ó pessoal, é o seguinte, vamos lá essas cores aqui são as cores tradicionais que já existiam, né? e que vendem, vendem demais da conta você tem aqui a tradicional aí Fire Tiger tá vendo? tradicional Fire Tiger é um amarelo com verde com os detalhes de peixe mais a barriguinha laranja aí você tem aqui ó uma grow é aiu essa aqui é aiu e tem várias cores verde limão e tudo mais, né? agora o que eu quero mostrar para vocês essas são as tradicionais vocês já conhecem eu já pesquei com todas essas iscas são essas duas cores novas aqui ó essas são novas, tá pessoal? totalmente novas essa aí é a Multicolor se você mexer na isca você vai ver ó que ela vai mudando de cor conforme a luz vai bater nela, tá? mas ela tem aqui um rosa azul, amarelo, prateado e a barriga é um prata fosco mas conforme a luz vai batendo nela ela vai mudando a tonalidade ó que legal essa cor pessoal com o sol batendo, tá vendo? ficou muito bacana essa cor isso aqui eu vou trazer pescando com essa isca aqui isso aqui basicamente funcionará em praticamente todo tipo de cor de água isso aqui ficou demais da conta e aqui ó que eu gostei demais também que é uma cor que é muito tradicional na Red Pepper que é o prateado cabeça vermelha na Red Pepper original ela é muito tradicional e aqui agora também tem disponível então essas duas cores aqui ó essas duas cores são novas essas cores aqui já são as cores consagradas que já existiram, tá? então agora aumentou em vez de seis cores disponíveis a Tsunami tem oito cores disponíveis sendo duas novas aí que eu achei muito bacana réplica da Red Pepper muito legal vocês vão gostar demais da conta tá aí no close pra vocês multicolor tá? essa é a multicolor e essa prateada cabeça vermelha lembrando ó o detalhe da isca tá pessoal todas as iscas são escamadas tá vendo? detalhe do olho é muito bem feito muito bem acabado a isquinha top demais da conta link da Tsunami tá aqui na descrição do vídeo ou se você preferir no primeiro dos comentários vou deixar fixado no primeiro dos comentários aqui embaixo desse vídeo certo? é só clicar vai lá no Espaço Pés que eu mando pro Brasil inteirinho isca top muito boa e não é cara a Red Pepper a gente sabe que é o olho da cara essa aqui é bem conta você vai gostar demais da conta deixa aquele like pra gente se inscreve no canal e até o próximo vídeo pessoal valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto